Camilo, um homem de 26 anos, simples e modesto, dirigia em direção ao aeroporto para buscar Vilela, seu amigo de infância, e Rita, sua esposa, já que haviam acabado de comprar um apartamento em Los Santos, em pleno século XXI. Parece muito, mas não para Vilela, já que era magistrado. Após deixá-los em casa, Camilo foi convidado a entrar, e, ao fim do dia, os três já eram inseparáveis. Depois, Camilo foi ao parque de diversões da cidade, para se distrair com Rita e Vilela, já que passou os últimos dias chorando pela morte da sua mãe. Os três amigos ganhavam cada vez mais intimidade, porém ninguém foi tão carinhosa e paciente para Camilo quanto Rita, que era tão bonita pessoalmente quanto em suas fotos no Instagram. Para Rita, inclusive, a ingenuidade de Camilo, que se contrapunha a confiança de Vilela, era algo que chamava a atenção. Mesmo após muitas horas de diversão, Camilo ainda estava afetado pela morte da mãe. Assim, afastou-se do grupo de amigos e foi à praia para ficar sozinho. Porém, Rita o seguiu para confortá-lo, e Camilo viu a luz do luar refletindo nos olhos dela. Foi aí que eles souberam. Estavam apaixonados. Camilo recebeu uma mensagem anônima em seu WhatsApp, que dizia saber de seu relacionamento com Rita, e logo em seguida recebeu uma de Vilela, dizendo que precisava conversar com ele. Achando que Vilela era o anônimo que sabia do romance, começou a fantasiar sobre as formas de como seu melhor amigo poderia assassiná-lo. Camilo, continuando a sua caminhada, avistou uma casa escura e misteriosa. Lembrou-se, então, que se tratava da casa da cartomante, a que Rita havia se referido com extremo entusiasmo em uma de suas conversas. Então, apesar de ter reforçado muitas vezes que não acreditava nessas coisas, resolveu aproveitar a oportunidade, procurando um mínimo de certeza de que Vilela não sabia do romance entre ele e Rita. Durante a consulta, a cartomante, após convencer Camilo por completo de que estava certo do que dizia, o fez acreditar que nada de mal iria lhe acontecer. Assim, aliviado e seguro, Camilo pagou pela sessão um preço muito maior do que o conveniente, e agora tudo lhe parecia melhor. Camilo foi à praia para relaxar. A água e o céu davam um abraço infinito. Decidido que se encontraria com Vilela, recebeu uma mensagem desse, dizendo que estava no clube de golfe. Assim, Camilo foi até lá, e para seu súbito desespero, encontrou Rita morta no chão e Vilela com uma arma na mão. Pris за meuEnda, recebeu uma mensagem desse aqui-l face-l 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 face. Deus jous com umaustar as Strasse Casas para as Sessas portas para as a aprender, Legenda Adriana Zanotto